Recado do Tela, espectador, DDD3399111443. É, você mandando mensagem agora, não sei se vai dar tempo de chamar você aqui, mas anota o número aí. Esse número tem que ficar estampado aí, nesses quadros que tem na sua sala, tá bom, criança? Coloca aí, DDD3399111443. Coloca aí, TV Leste, Balan Geral. O Saulinho também atende nesse número, não atende não, né? Atende não. Saulinho não atende nesse número não, né, Saulinho? Alô, Saulinho! Dá tempo aqui, meu diretor? Vamos ver o que temos aí, ó. Segundo o Valber, é isso aí. É, é o que temos pra hoje, não sei o quê. Boa tarde, Nico! Eu sou o Josivan, aqui do Santa Rita. No sábado cedo, te cumprimentei junto com meu pai em uma padaria. Foi, e aí, Lamone? E vocês falando que aquela foto que eu tava lá na Bar de Lourdes, era negócio de beber bebida alcoólica, né? Não, tá? Não é padaria. Aquela, tem sim, senhor. Aqui eu estava na padaria, no sábado pela manhã, lá no Santa Rita. As meninas tiraram a foto minha bonita lá, pras meninas que fazem salgadinho lá da padaria. Fala pra elas aí, Josivan. Vai mandar a foto pra gente aqui? Tiraram a foto bonita. Eu estava bonito sábado de manhã, viu? Hã? Tá vendo que as pessoas estão tudo fazendo procedimento de estética, né? Ficar que nem a mim? Você é grande em simplicidade e atenção com as pessoas. Que isso? Aplausos? Não. Deixa eu te falar o que que é. Saulinho sabe disso. Saulinho, sábado de manhã, gosta de ir lá na... É que é o nome da instituição lá? Hã? Não. Lá onde ele dá palestra, lá na... Na recuperação dos toxicômonos lá. Fala pra mim, Saulinho, meu nome é do lugar. Esqueci aqui, é a Missão Vida. Já tive lá, Missão Vida. E o Saulinho sabe disso. É porque tem gente que trabalha na televisão que ele é inacessível. Ele fica andando como se fosse uma estrela. Estrela de quê, gente? Pedreira é importante, pintor é importante. Todo mundo é importante. Apresentador de TV é uma pessoa normal como outra. Inclusive, eu brilho aqui, mas tem uma reta guarda aqui, ó. Uma série de gente aqui que faz o trabalho fluir, né? Às vezes acaba que o meu rosto fica mais conhecido, né? O pessoal passa a gostar mais de mim, né, Bebeano? Mas tem um Bebeano aqui, é ele que me faz a contagem aqui, ó. Nico, vira pra câmera 1, pra câmera 2. Imagina se eu não ter o Bebeano aqui. Como é que... É. Imagina se o Bebeano não fala comigo. Se não tem ele me dirigindo, eu seria muito melhor. Hã? É. Você é... Então, a simplicidade faz parte do nosso berço. Você é grande em simplicidade e atenção com as pessoas. Parabéns. A audiência do Santa Rita é sua. Você é sua nota mil. Valeu, abraço. Um beijo pra todo o cotre com um monte de dinheiro no Santa Rita. É cafezinho daqui. Ah, foi. Ficou um tempão lá, rapaz. Ficou umas 3 horas lá. Cheguei umas 7 e meia, já era quase 10 da manhã. É sério. É. Próxima! Olha ele aí. Parece ser que é a pedra lá do Paráque, né? O Paráque lá. Mas não é mais perto aqui. Isso é lá no Petrópolis. Quer ver? Olá, Nico. Boa tarde. Nico, manda um abraço e um feliz aniversário pro meu filho... Seria o Arnei ou o Varnei? Vou falar o Varnei. Varnei, meu primogênito. A Irã. Onde é que ele tá, hein, A Irã? Mano, só o Flavinho pra discernir essa imagem aí. Flavinho vai bater no olho ali, acha, meu? O Cunha também, né? O Cunha. Não, filho, né? Primo. Primogênito é o primeiro filho lá, mané. É o primeiro filho. Fala primogênito. Porque é que nasceu o primeiro. Foi Gerardo primeiro aqui, ó. Gerardo primeiro. Segundo. Segundo não precisa falar o que é que ele é. Ele é segundo. Tá boa a conversa. Que conversa é essa? Uma altura dessa? Boa tarde, Nico. Olha a delícia que minha querida Sara preparou pra mim hoje. Vamos lá? Vamos lá onde? Hoje? Dia normal? Um abraço pra todos vocês. Programa Nota Mil. É, vamos lá. Mas lá onde? O Itamar só falou nada, nada. Onde? Onde é que é isso? E tá na hora da gente ir. Nós já temos com a roupa de ir, né? É. Próxima! Que delícia, hein, velho? Olha lá. São João Evangelista. Vocês falando. O Saulo, até o final do dia vai dar 31 graus. Sei o quê, não sei o quê. O clima seca lá. Boa tarde, Nico. Moro em Governador Valdários, mas sou de São João Evangelista. Temperatura este mês não passa dos 13 graus. Lá, né? Lá é frio, viu, menino? Aqui se bobear dá 50 graus. Aqui não tem parâmetro, não. Tem quanto tempo que não chove aqui, hein, Lamoninha? Boa tarde, Nico. Aqui é a Dona Maria Lopes do Otalaya. Não perca um programa seu. Que Deus abençoe você. São 42 anos de pura felicidade. Dona Maria Lopes. Beijo para a senhora. Próxima. Olha, ela formou lá. Boa tarde, Nico. Graça e paz. Nico, oi. Poderia fazer uma menção à formatura da minha filha neste programa Nota 1000? Claro. Ela está se formando em odontologia. Ah, Lamoninha. Não está reclamando de dor? Vamos dar uma caprichada aqui, né? Você atende primeiro ou Lamoninha? Você está formando agora? Depois você atende... É, atende o Nike. Depois você atender uns mil, você me atende. Olha lá. Mariana de Lima. Já sai pronto, Lamoninha. Esse povo dentro do primeiro período está mexendo dentro dos outros. Carinhosamente, convido para o culto e agradecimento a Deus pela sua formatura em odontologia. Toninho, parabéns por formar a filha em odonto. E o nome dela é? Sei o que, sei o que. Mariana. Ô, Mariana. Alô, doutora. Me põe na agenda aí, doutora. Tratamento de dente não é brinquedo, não. Próxima. Aí, ó. É esse aqui, ó. Já marcou. Já sei quem é ele. Quer ver? Boa tarde. Quero mandar parabéns para o meu esposo, Joel. Felicidades, meu amor. Te amo. É esse aqui, ó. É ele. Confunde, não. Esse aqui é meu amigo, hein? Esse aqui eu conheço. Próxima. Volta lá. Isso parece que foi lá na Game of Thrones Vila Isa. Volta lá. Foi lá mesmo. Conheço. Conheço os prédios. Boa tarde, Nico. Gostaria de dizer que fiz aniversário ontem. Você está brincando. E nem me chamou para o almoço. Sou Márcia Maria, de Governador Valadares, bairro São Pedro. Pé do Gabigol. Ah, Gabigol, você não viu o sinal de fumaça ontem lá, não? Amo esse jornal. Você é nota mil. Completei 54 anos muito bem vividos. Márcia, Márcia. E eu estou com os meus 51 anos bem vividos aqui. E o Gabigol com 20 e pouco aparece tem 200, né? Pelo amor de Deus. Um beijo para Márcia Maria. Márcia Maria, parabéns para ela.